DJ Mandrake, 100% original 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 Conheci a Carol, a mãe da Rafaela Conheci a Bruna, a mãe da Gabriela Que eu furrei no capão, que eu tusei no bega Botei pra mamar segurando o cabelo dela Botei pra mamar segurando o cabelo dela Pedinho balança é espanhola na certa Conheci a Carol, a mãe da Rafaela 100% que cano por cima Olha a novinha, ela quer caô Vai, joga a telega por cima no meu palco, todo vapor Vai, joga a telega por cima no meu palco, todo vapor Vai, joga a telega por cima no meu palco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira na minha pica, ela tá sacode A novinha é quebradeira na minha pica, ela tá sacode A novinha é quebradeira na minha pica A novinha é quebradeira na minha pica, ela tá sacode